Cara, uma coisa que eu notei no seu jogo é que você meio que não tem como que fala. As coisas acontecem ao seu redor, geralmente não é criação sua, tá ligado? Vou ficar 4 levels já, parece que você fica meio perdido no jogo. Eu só reajo às coisas, é isso? É uma das coisas, sim. Deixa eu abrir a canetinha aqui. Tipo, muito a pouco que nesse jogo foi criação sua, parece. Cadê? Cadê a canetinha? Esse aqui é específico do Champ, mas esse teasezinho aqui do Kain, se você quer fazer isso aqui, você tem que ir por aqui e pular essa parede. Tá. Porque a ward, tipo, a maioria dos jungle, o que que eles fazem? Eles saem da base, eles correm aqui e eles vornam a sua moita, ok? E mesmo se você tem a detectora, você vai desligar a detectora, você vai trombar isso aqui, e daí, se você continuar seguindo, o cara vai entender que, tipo, ah, o Kain tá no meu pássaro, ele vai fazer isso aqui, então eu tenho que, tipo, correr no pássaro dele e, tipo, espelhar a colher do cara ou algo assim, tá ligado? Isso é só para, tipo, aumentar a situação antes de conseguir fazer o mundo em que você, tipo, pega, faz, consegue fazer isso aqui. Porque às vezes acontece, é, se você não conseguir achar o gank top. Só tem um mundo que você trombava, vai, aí, te contar. Cara, eu achei muito bom, velho, isso aqui, te contar, velho, essa sua play inicial, velho, tipo, a forma como você ficou olhando o top aqui e, tipo, achou a play no time, no time, isso aqui é muito bom, cara. Você ficou telando o cara, você, tipo, montou a linha na sua cabeça, tipo, o que você pensou disso aqui, né? Você falou, tipo, ah, vou fazer esses três campos, vou gankar o time e aí vou para a minha jungle, né? É, foi basicamente isso. Eu estava vendo se o time ia dar algum over aí bizarro ou dar Fresh Blood no Sion. Se não, eu ia só para a minha jungle e é isso. Ah. No caso, ele deu, eu gankei ele e fui para a minha jungle. Porque eu não gosto muito de gankar depois de fazer isso, porque meio que mostra para o jungle inimigo que eu limpei a jungle dele, né? Então ele só vai fazer o mesmo do outro lado. Mas no caso aí, estava muito gankado. É, mas sim, igual, isso aqui é muito bom, cara. Eu gosto muito dessa play, véi. Ele Flashou cedo, você deu, você segurou seus spells, seu auto-ataque, você deu o que para caçar o Flash dele. Ele está sendo blindado aqui, beleza? Você precisa da WC, mas tipo, mudando muita coisa. E daí você só caceta o cara. Às vezes tem que Flashar ali se eu sair no Flash, mas tudo bem. E daí você foi para a Sordion, você fez as coisas aqui. E daí tem um momento que a Vaia aparece. Ela não apareceu ainda, né? Ela vai aparecer daqui a pouco. Ela vai aparecer lá para o bot, né? Saindo da minha jungle. É, sim. Ela vai aparecer com 20 de farm aí, saindo do bot ali. É, aqui você podia ir para o Pastras, se você quisesse. Aqui a gente não tinha informação da Vaia ainda, né? Tinha um mundo que ela não tinha entrar na Sordion e você ia conseguir, tipo, tudo ali. Estou esperando o momento em que ela aparece aqui. Porque dá para cortar os campos dela, tá ligado? A gente vai ser que é uns 10 segundos por aí. É, aqui. Ali. Ela está 3? Com 20 de farm. Com 20 de farm. Ela falta 4, não? Com 5 campos. Ela deve ter feito blue, sapo, lobe, saída 12, né? Com meu head 16. E com a Aronguejo, talvez? 20? Ou será que ela fez os Krugs? Era para ela estar nível 4, cara. Eu não sei como ela está 3 com 20 de farm. Cara, isso aqui é muito esquisito. Será que ela... Não, é, não faz sentido. Era para ela estar 4, não faço ideia também. Se ela pegou meu head, os Krugs, ou o head e o Aronguejo, ela estaria 4, né? Vai ver, ela esqueceu e tem da John, eu não sei, véi. Mas, igual, quando ela aparece aqui com 20 de farm. Eu vou retornar aí rapidinho. E ela já tinha o... A espada longa, né? Esse ponto. Ó. Ah, pois é. Já jogou da tab. Aí. Ela já tinha dado recar o esse ponto. Cara, eu acho que ela esqueceu e tem da jungle, velho. Eu acho que ela esqueceu e tem da jungle, fez 3, 4 campos, comprou e tem da jungle... Eu não sei, cara. Eu não tenho ideia, véi. A gente teria que puxar o repleto do jogo, é porque isso aqui não faz sentido. Mas, a única coisa que ela podia ter feito, tá ligado, tipo, supondo 20 de farm, né? Vamos supor que ela está 4. Ela não está, né? Mas, enfim. Tipo, ela tem acesso a esses campos aqui e só a jungle. Tipo, como ela está de head, um dos campos necessariamente é o seu head, porque você pegou o Dallas. Pegou tudo isso aqui, você pegou. Então, muito provavelmente ela fez isso aqui, isso é o head. Ganca o bot. Daí agora ela vai, ela pode voltar para o jungle, pegar isso aqui, ganca a mid, ou ela pode ir para o crustáceo. Tá ligado? Ok. É só algo bom para saber, para você, tipo, dar track, né? Tipo, toda vez que o jungle aparece, tipo, você quer clicar no cara e contar os campos dele. Porque se você perdeu a última referência, você se perde no clear dele. Por você entrar, tipo, no pássaro dela aqui, você, tipo, é meio que obrigado a, ou você, depois, tipo, isso aqui, ou você recala, ou você, tipo, corre top ao mid, tá ligado? Para conseguir um time, tipo, para seus bugs. Porque isso já está em um intervalo de gold muito bom, tá ligado? Tipo, o que você quiser aqui, você tem com um missão de gold. Você tem um cunhal serrilhado, você tem um scot, se você quiser. Ou, sei lá, se você quer muito, você pode pegar, tipo, duas longs, uma bota, alguma outra coisa, umas bugs bizarras, assim. Aqui, aqui, pela vida da action, você podia estar telando a Syndra já. Porque, geralmente, quando é assim, tipo, os caras estão muito low. Você podia ter segurado ele ali, mas acho que importa, sei lá, o cara acabou sendo deletado ali. Daí a Syndra está correndo para vai, não tem muito o que fazer, você pega, tipo, daí aqui é um momento que você fica meio perdido, eu acho. Acontece várias vezes nesse jogo que você, tipo, você fica perdido no que você fazer, daí você fica parado, tá ligado? Aqui você não sabia se você pegava o Ace, se você recalava, se você correria top, se você pegaria no golem do cara. Eu não correria no golem do cara porque é muito longe. É muito longe, provavelmente não tem a play do dive no Teemo. É esse ponto. Então, eu só recalaria para eu poder, tipo, estar no mapa, para poder, talvez, contestar vai no dragão, porque todo jogador de vai, tipo, ele rusha, ele vai lá solar o dragão, ou você pode correr bot, fazer a play, ou para você estar, tipo, sincronizado com a Kishan. Porque é muita baixa potência, tipo, você ficar no mapa, pegar mais 150 de gold, daí recalar, você fica muito desincronizado com suas lanes. Sim. Você não gosta dessa play. Isso é algo que é bom você pensar, tá ligado, também? Principalmente como jungle. Porque muito raramente suas plays vão ser sozinho. Isso é algo que você deve ter notado já, tipo, jogando jungle. Tipo, geralmente é com lane versus laners dos caras. Se os caras tem lane, você não tem, você não pode invadir o cara. Era um monte de coisa, assim. Outra coisa, mas, tipo, esse bagulho de você ficar perdido... Cara, não importa tanto assim a sua play, o que importa é você comitar em alguma coisa, você nunca quer perder tempo. O importante é você decidir imediatamente o que você vai fazer e comitar nessa coisa. Pra você mostrar confiança. É que, por algum motivo, o último vento spot... Não, não é aqui, né? É depois. Não, é mais pra frente. Ah, aqui você corre no último de novo. Ah, tá. Essa é aquela play da Vai, né? É, isso aqui, isso aqui de novo, tá ligado? Tipo, você quis muito ajudar o Saiyan aqui. Que a gente viu a Vai em algum lugar, né? É, ela gancou mid. Gancou mid e tava subindo? Era isso? É, ela tá vindo olhar o pássaro dela. Vai ver que não tem pássaro, ela vai vir aqui, vai ver que não tem gola, e ela vai top. É o que vai acontecer aqui. É o jeito que ela tá andando, tá ligado? Ela tá subindo essa rampa rumo ao pássaro. Então, pra onde a gente vai acontecer? Ah, alternativamente, ela vê que não tem pássaro, assume que também não tem gola, e ela corre reto top, e ela dá recalo. De repente, né, que se alegre. Não era pro Saiyan tá aqui. Eles tão tentando muito crachar só ele, né? Por causa do bagulho, mas... Nesse elo, você pode largar de qualquer jeito que você nunca vai um frisar, porque eles não sabem como isso funciona. Aqui, eu acho que você deu E muito cedo. Você deu E muito cedo, o ângulo é estranho também. Eu acho que você ia reto assim, porque tipo, essas curvas aqui fazem você perder tempo. Que era o tempo que você podia estar, tipo, indo no time, tá ligado? Você deu uma curva muito esquisita, tá ligado? Você fez isso aqui. Quando nesse tipo de play, se você sabe que o cara tá vindo te responder, você tá, tipo, sob pressão do tempo, tá ligado? É uma play que você tem que ir rápido. Você não tem o luxo de cozinhar a play, porque se o cara chegar, você tem que largar. Tá ligado? Quando chegar, os policia te enquadrar. Tá ligado? Isso é algo que você pensa quando você tá fazendo suas plays? Algumas coisas eu penso, porque, divisão de atenção, por exemplo, eu tava pensando sobre o tempo, só que na hora desse E, eu não dei o E pra chegar na lane, eu dei o E pra recuperar a vida. Porque eu acumulo a minha vida ali. Justamente pra casa vai aparecer se desse pra, sei lá, tankar, qualquer coisa assim. Mas, tipo, se eu desse só o E em linha reta, eu não... Eu ia recuperar a vida de qualquer jeito. Então, só dei E na parede mais próxima, sabe? É, sim. Tipo, eu acho que você poderia, tipo... E aí eu só fiz o caminho. Andar pra baixo e andar assim. Sim. Fazer esse CL aí, tá ligado? Porque do jeito que você anda, você dá muito tempo pra vai participar. Sim. Tá vendo lá? As vezes eu penso, outras vezes só acontece aleatoriamente. Tipo, não dou espaço pro meu cérebro pensar. Por exemplo, aí eu tava pensando sobre a vai chegando o tempo todo. É. Quando eu vejo você andar assim, eu penso que isso é uma play que você não tem confiança. É tipo uma play que você tá indo, tipo, ah, cara, foda-se, eu vou ajudar o cara. É, mais ou menos essa ideia mesmo. Porque a gente não tirava 2v2 nem fudendo. Então... Sim. Porque inicialmente você não queria nem tá aqui, né? É. Tá ligado? De novo, isso volta no bagulho, tá ligado? Tipo, você quer fazer a play, comita na play, vai com confiança na bolha. Se você, tipo, for em, tipo, mais ou menos, tá ligado? Com o pé pra trás. Daí isso tira muita chance da sua play funcionar. Ok. Eu acho que se você andar reto, você tá, tipo, aqui esse ponto. Ou, tipo, aqui, tá ligado? Tipo, nessa parte aqui. E muito provavelmente você tinha matado o time daí. Porque, né, faltou um alto ataque pra você matar o cara. Tem até um argumento pra você flechar em cima do time aqui, tá ligado? Você, tipo, flecha no cara, alto ataque. Se ele flechar, você dá Q pra cima e tenta finalizar ele. Porque foi muito no limit aqui, né? Era dois alto ataques, na real, né? Sei lá, o resultado aqui, tipo, o Saiyan... Conseguiu sair vivo? Eu acho que ele sairia vivo sem você aqui. Não, você tinha que tá. Provavelmente não. Você tinha que tá. Você tinha que tá pra fazer o Timurag play. Ah, você solou meio que salvou o cara. Mas é, sei lá. Você acabou... Isso aqui é muito ruim pra você, cara. Tipo, eu não acho que salvar a vida do Saiyan vale seu tempo de B. Sua ação no mapa e seu flash. Tá ligado? Mas se você mata o time ali seria bom. Mas, sei lá, seria... Mas é uma coisa de execução aqui. Eu gosto de botar esse ponto. Tá, ok. Tá, quando você tá saindo da base aqui. O que você tá pensando? Fazer o full clear no bot. Qual que é a sua sequência? Tipo, você tá pingando o pássaro aqui, né? O que você vai fazer de ordem? Eu vou, geralmente, dar sim. Você ia fazer isso aqui? Não. Desço. Tento procurar alguma play no bot. Como tem aronguejo, né? Eu tava pensando em, talvez, guardar o drag e tentar pegar o aronguejo. Isso aqui? Vai desenhando, pega os três campos, depois tenta ir bot ou aronguejo. Isso aqui? Tipo, isso aí. Isso. Ah, ok. Mais ou menos algo assim. Mas, obviamente, se aparecer alguma coisa no caminho, tipo, ah, vai gankando, eu vou tentar responder. Ou eles fazendo drag. Eu achei que você fosse ligar pros seus dois campos aqui, cara. É, porque como tem drag, eu não sei se seria uma boa ideia. Tipo, como é um drag infernal, ele vale a pena se lutar. Se fosse, tipo, do vento ou... Ou... É o King Tech, né? O verdinho. É. É. Se fosse um desses dois, eu acho que eu não ligaria tanto em Givar, mas o drag infernal, eu acho que vale a pena se preocupar. Cara, nessa freeze... Você tá entretendo outras possibilidades, tipo, vendo essa freeze frame? Ah... Você disse pelo minimapo ou pelo... Os dois. Por esses dois aí. Porque, cara, tipo, se eu tô telando o time, eu tô vendo isso aqui, ele tá 6, ele quer desesperadamente crashar, sabe, pra vazar. Antes que eu saia um peg 6, pra, tipo, ultai matar ele. Eu correria reto top, eu procuraria a play no Teemo, e daí eu começaria a fazer full clear pra baixo. E daí você vai fazer o dragão, tipo, whatever, beleza, tá ligado? Tipo, não é fim do mundo, o primeiro dragão, tá ligado? Geralmente o que importa é o terceiro e a alma. Ainda mais porque a alma não vai ser infernal, se você liga pra isso, né? Tipo, tem uma chance que você acaba roletando a alma do vento. Tipo, foda-se. Outra coisa também é que o Fiddle tá dando B. Tá ligado? Mesmo se você, tipo, faz isso aqui, muito provavelmente até você chegar aqui e o Fiddle tá, tipo, aqui, tá ligado? Você tá perdendo tempo do caralho, fazendo nada. Sim. E se a vai te quiser, tipo, virou dando B, se a vai quiser andar reto aqui no dragão, não tem muito o que você fazer, tá ligado? Você não vai contestar ela se, tipo, você tem a bot lane em cima dela. E aí, você sola ela? Eu acho que não, né? Hum, não. Seria uma play para a ruim, seria você, tipo, ficar nas paredes fazendo terrorismo pra talvez roubar o bagulho. Mas eu não acho que, tipo, ah, eu vou matar a vai e eu vou rapar o dragão, né? Eu não acho que é uma play de bom percentil isso aí. Ah, não cheguei a considerar essa possibilidade de subir e tentar pegar o time. E, de novo, isso aí remonta, tipo, uma coisa de, tipo, estar sincronizado com os meus lanes, tá ligado? Tipo, você tá indo pra cá, o Fiddle tá aqui, ele vai chegar, ele vai estar, tipo, na toa aí, porque, tipo, tem as options aqui. Sim. Tá ligado? Mas é, cara, tipo, dois campos é bastante coisa, cara, de contar. Ainda mais porque, provavelmente, seu red não nascer, ele vai nascer, tipo, daqui a uns 20 segundos, talvez? Ele vai nascer, enquanto você tá fazendo a clear, velho. E daí, sei lá, eu acho que você pegar esses cinco campos, tipo, colocaria no seis, provavelmente. Tipo, eu não acho que esse é um path muito eficiente. É, aqui você tá perdido. De novo. É, por causa da Syndra. Tá ligado? Tinha com medo dela crachar a wave e pegar a barricada. Se ela faz isso ou não, tipo, whatever, tá ligado? Você tem que se focar na sua economia, cara. Você tem que se importar mais na sua economia do que impedir os caras de fazer a deles. Porque, tipo, ela tá pegando a wave, se ela pega essa clássica ou não, tipo, tanto faz. Foda-se, tipo, você aparece na tela dela, tipo, lê. Você tá perdendo uma casca dela, mas você tá perdendo tempo. Tem muito tempo que você poderia estar fazendo o campo, tá ligado? Tem seu head up, tem seu golem up, tem seus dois campos no top ali. Talvez tenha um crustáceo ali em cima, não sei. Aí, o head não nasceu ainda. Ele vai nascer daqui a pouco. Tipo, eu não tenho o que fazer bot, o Zillian não tem mana. O Fiddle tá sim. Eu não sei se ele vai pegar seis, não tô vendo o time direito. É, porque sete minutos de jogo, deve ser, né? Ele vai estar preso pra pegar, se para. Sei lá, eles estão tomando gank aqui, eu acho. Você podia telar isso aqui. Que buzinho. Você joga de câmera travada? Como que é isso aqui? Eu notei que às vezes você tem a dificuldade de arrastar sua tela. Ah, não, eu jogo de câmera solta. É só, talvez seja a sensibilidade da câmera. Mas eu jogo com ela solta, normalmente. Tipo, eu acho que você poderia aumentar a sua sensibilidade, cara. Eu jogava de câmera travada, mas tem, tipo, tanto tempo, tem mais de um ano, sabe, que eu não jogo com a câmera travada. Então, não sei se isso tem algum tipo de importância. Não, é mais, tipo, você fazer a tela arrastar mais. Ah, tá, enfim, ela vai ter invadido seu head tarde, tá? E seu bubble tá nascendo atrasado, tá? Não vai ter nascido, tipo, 8, alguma coisa? Sei lá, tipo, seu PF acabou sendo, tipo, isso aqui. Você foi aqui, você estourou Scryer. Você foi aqui, agora você tá, tipo, você tá fazendo, tipo, isso aqui. Vai ter seu head up, seu blow up. Sei lá, tá tudo esquisito, tá ligado? Não é um PF muito eficiente, não. Eu acho que se você começa no sapo, tipo, as coisas se alinham. Tipo, seu head tinha a presa a nascer. Nesse ponto, só. Aqui o Akishan tá fora de tempo. O único play que tem não saiam. Aqui, aqui que eu falei, tipo... Eu acho que você só matava esse cara, velho. Eu acho que você... É que o ângulo que você saiu é esquisito. A forma como você anda com o Caim é meio esquisita. Você controla ele como se ele fosse um boneco tradicional imóvel. Você lutas, faz como se fosse um front-to-back. Que é meio esquisito. Aqui. Aqui, tá vendo? Até essa frame você poderia... É que não dá pra ver direito, mas ele tá a minha vida. Você poderia, tipo, sair da parede, andar reto nele. Daí, tipo, você pode dar, tipo... Qualquer sequenciamento você mata ele aqui, cara. Eu não sei, mas eu ia ter duas rotações de habilidade. Você pode dar... W... Que é o Tataque. Que é o Tataque W. Ult. Daí, você está a rotação, você mata ele. Se o Akshan... Olha esse cara, ele morre também. Tá ligado? Você nem tem que, tipo, solar ele. Mas você não deveria ter medo desse cara, velho. Quando ele tá... Ralfado e você tá full life. É que você deu muito espaço aqui. Mesmo se você sai milindo... Ok, vamos supor. Você não viu a vida do Timo. Você saiu aqui. E daí você viu que, tipo, ele tá full life. O Timo não tem nenhum CC, tá ligado? Tipo, no máximo, ele vai virar em você. Começar a te dar auto-ataque. Você perde, tipo... Isso aqui de vida. E você, tipo, você anda pra trás. Você anda pra trás. Você dá W nele, que é pra trás. Você só anda. E se ele te caçar, o Akshan mata ele. Ou sai, o Akshan mata ele. Ele não pode tá aqui. Tá ligado? O... O meu raciocínio nessa parada... Porque provavelmente eu não prestei atenção... No timing da Syndra e da... Vai, é que elas aparecessem... Só matassem, sabe? Não, essa aqui é uma play só outra vez. E mesmo se não é uma play solo, Você tem seus lentes pra responder. Você não vai, tipo, tomar em casa. Esse cara não vai. Tipo, eu não acho que a Syndra sairia da base... E andaria assim... Pra cobrir o crustáceo do Timo. Eu acho que isso não aconteceria, cara. Eu acho que ele ia andar reto mid. E daí, tipo, o que aconteceu com ela, ela se moveria. Isso aqui é só ele tentando soloar o crustáceo. Cara, esse maluco te viu? Ele se cagou todo, velho. É que você não toma. Ele, tipo, ele entra... Tipo... Aí, ó. Ele não quer lutar com você, esse cara, pô. É. Esse cara tá morto se você virar nele aqui. É que ele não sabe. Syndra chega na lane. Havaí tava no dragão. É, Havaí tava no bot. Misturou o Scryer. Aqui você pode caçar o Timo, tá? Ah, não. Não dá. Você não tem aí. E aqui você tá perdido de novo. Tipo, tem essa play acontecendo. Se você quer comitar nessa play, você não para pra bater na pink. Você vai reto com o Sion. Porque você não tem tempo pra bater na pink. Se ele acertar a Syndra. E daí, isso aqui você... É duas coisas. Você não precisa do Sion pra fazer isso aqui. Ser solo, esse aqui. Tipo, qualquer um solo aralto, cara. Só é um objetivo demorado. E você não tem a obrigação de fazer esse aralto imediatamente. Ok? Existe outra play aqui, cara. Você consegue me dizer qual que é? Tirar os campos da Vai? Sim. Tirar os campos da Vai. Ela tá no mapa. Você tem os times do bagulho dela, porque você que fez. Então, você poderia subir aqui. Você pega o Red. Você pega o Golem. Daí você desce no aralto. Você faz o aralto. Daí você faz sua clear. Vai nascer seu lobo. Vai nascer suas coisas aqui. E daí, tipo, talvez você tenha um recall. Ou talvez você tenha, tipo, alguma play no Timo nesse meio termo. Ou algum lugar. Tá ligado? Isso é uma play que você, tipo, começa a acelerar muito economicamente na frente da Vai. Se você considera ela. Tipo, você não tem a obrigação de rushar esse aralto. Tá ligado? Você tem tempo. Você tem muito tempo aqui. Aí eu fui fazer isso depois. E o Timo respondeu. Eu acho muito bizarro o Timo de spotar aqui, cara. Eu acho que ele só... Sei lá. Eu acho que ele só recalaria, véi. Mas, ah... Eu acho que você não morre aqui não, véi. É que você não tem seus cooldowns, né? Mas, cara... Ah, você não tem seus bagulho, né? Cara, você só smita isso aqui e você dá aqui pra fora, véi. O jeito que você executou isso aqui é estranho. Eu acho que você... Se você vai jogar isso aqui... Eu acho que você dá Q no Timo. Você começa a interação dando Q. Porque daí, até você sair do R, talvez você tenha outro Q. Tá ligado? Faltou dano. Faltou um pouquinho de dano aqui, cara. É. Tá vendo? Por um Q você não mata esse cara. Por um Q você não mata esse cara. Tipo, é uma coisa muito pequena, tá ligado? Sim. Porque você tem esse hábito de começar a interação dando o Smite R. Quando você podia dar seus outros cooldowns antes pra dar mais dano. Tipo... É... Isso é um hábito por causa da reação do... Do personagem em questão, por exemplo. Assim que ele me visse, ele ia me dar cegueira, provavelmente. Aí o tempo que eu estaria dentro dele... É, ele me deu. O tempo que eu estaria dentro dele de R, eu acho que terminaria a cegueira. Só que eu não aguardei, né? Porque eu me afubei por causa do dano. Eu geralmente faço isso pra evitar skill de personagem inimigo. Porque geralmente as pessoas reagem instantaneamente quando me veem. Aí eu só entro e evito as skills, sabe? É, cinco meses é igual. Só que você virou uma volta, tá assim? É, sim. Você tem que esperar a animação, igual, véi. Às vezes não importa. Mesmo ele te dando a cegueira, tipo, parte do tempo você ia estar dando o Q. E o Q não afetado pelo blind do time, tá ligado? Sim. Por isso você podia dar, tipo... Q. Um outro ataque ia tomar blind. Você espera um pouquinho. Daí você dá tipo Smite, outro ataque, R. E daí provavelmente você ia ter seus bagulhos. E você mata ele. Alternativamente, se você acha que você não mata esse cara, você só dá aqui pra fora, tá ligado? E vaza. Eu acho que o time morre aqui, Pakushan, véi. Tem um... Tem outra play provavelmente aqui, cara. A outra play seria você só andar pra direita e se o cara começa a te caçar, você pode tentar fazer o Akushan chegar. Mas provavelmente era só pular a parede. Você tá com uma... Porque, tipo, ele tá reagindo, tá ligado? Ele viu isso aqui, ele começou a andar. Você deixou o ultimo low e, tipo, beleza, legal. Aqui você se fodeu que você não viu a situação direito. Tipo, o Saião tá morto aqui. Você acabou traumando a Syndra. Por você estar usando o Smart Cast, você jogou o Max Hande Babuila, deu um passinho, você se fodeu. Você não tem sua ult aqui, você pisou um cogumelo, aparece assim e daí você morre. E daí, por causa que você tomou essa play, você acabou se fudendo. Tipo, o Akushan podia responder? Sim, ele podia. Ele não viu. Dava pra matar? Vai, seu Akushan tá aqui? Sim, dava. Infelizmente, ele não andou. É. E daí, por causa disso, você perde, tipo, o absurdo de tempo, tá ligado? Sim. Tem todos os seus campups, isso aqui é, tipo, a pior situação possível, tá ligado? Você morre e tem tudo o seu up. Eu não acho que é necessariamente incorreto você correr top aqui, mas o... O ângulo é meio estranho. Eu acho que você poderia, tipo, ir por aqui e daí, tipo, vir com o E. Porque daí, tipo, tem menos tempo pra vai reagir a você. Você tá saindo em cima dela, tá ligado? E também porque você tem a move na parede, se você quer chegar o maior tempo possível. Isso é outra coisa de você... Tipo, tá tratando o Kayin como um campeão normal, tá ligado? Você não tá usando a mobilidade dele como você poderia. Mas é isso que é mais Akushan de qualquer coisa. Daí você morre, a Vai rouba tudo que você tem, basicamente. Você tá, tipo, muito atrás aqui, de tempo. Daí, isso aqui por default você correu nos seus campos. Mas você poderia entreter play aqui. Se você quisesse. Você poderia olhar a mid na Syndra, porque a Akusha tá full life, ela tá, tipo, aqui. Dá pra jogar. Ou você podia ir reto o bot, porque o Fiddle tem as maiores bases do jogo, ele só mata essas mulheres aqui. E até você chegar assim ia ter sua ult. Então não era um dive difícil. Sim. É que parece que quando você fica na merda, você entra em pânico e você fala, ah, véi, eu vou só formar, véi, foda-se, tipo, desliga, tá ligado? Ah, é bem essa vibe mesmo. É meio que um check-out mental. Ó, tá tendo uns abismos ali no bot, tá ligado? Esse aqui travou esse trem, tá na hora. Eu acho que o Fiddle dá tanto dano que ele mata a minha conexão. Mas você podia, tipo, parar tudo e correr lá, tá ligado? Tentar cobrar alguém, porque você tá muito low, véi. E seu boneco depende de putaria. Você tem que conseguir pegar forma, tá ligado? Quanto mais tempo você ficar sem forma, pior, tipo, o jogo ficou pra você. É que você tá numa situação que, tipo, tudo é meio merda, tá ligado? Tipo, ah, meus campos tão tudo up, tem essas coisas que acontecendo, tá ligado? Só. Daí aqui... Isso aqui se entreteu que a Vai roubou todos os seus campos, né? Sim. Ok. Aqui não tem game, tá? Aqui não tem o que fazer, não, véi. Esses caras não tem ult. Eles não... Eles não tem mana. O Fiddle não tem ult. Não tem vida. Esse cara tá recalando. A Vai tá assim. Tem o demônio aqui, a Vai. Tipo, não tem game aqui, não, cara. Isso aqui é... Tipo, não tem o que fazer, não. Se você procurar pra ele aqui, é ruim pra você. O que eu tava procurando aí, pelo tempo, era... Mesmo que eu me matasse, pega forma. Tanto que eu faço isso depois. Porque já, tipo, tava 12 minutos. Aí, provavelmente, qualquer troca que eu fizesse, eu ia pegar forma. Ah, sim. Mas, sei lá, aqui você tá perdido de novo. Você não sabe o que você quer. Cara, isso é tempo que você tá perdendo, véi. Tipo, cara, às vezes a Vai não pega todos os seus campos, cara. É muito comum os malucos entrando na sua jungle, roubar o buff e vazar. Porque eles acham que buff vale mais do que os campos. Então, sei lá, véi. Em vez de tá parado aqui, véi. Tipo, o internet não apliquei, é impossível. Porque, né, se você dá a cara, vai e clica com você, você morre. E, sei lá, pode ser tipo, 4 negos aqui. Pode ter a Syndra, a botlane. Você podia chegar aos seus campos, se você quisesse. Ou, alternativamente, cara, você pode correr no pássaro dela, véi. Porque você viu, ah, ela tá aqui. Às vezes ela não pega os bagulhos dela. Vou lá, vou lá pros campos dela. Tá ligado? É o que você pode fazer, véi. Você não quer ficar parado, véi. Perdendo tempo assim, véi. É muito ruim, véi. Como o Jean Lutz, quando isso acontece. Você perdeu muita eficiência, véi. Daí, aqui... Ok, isso aqui é, de novo, a mesma coisa. Você tem que comitar em alguma coisa, cara. Você não pode ir, tipo, com o pé pra trás. Aqui, você mata alguém. Quem você quiser. É só você escolher um. Você escolhe um cara e você vai nele até a morte. O que aconteceu aqui, é que você dividiu o agro. Você começou na Syndra. Daí, você decidiu... Ah, eu não quero morrer. Daí, você foi na vai. Você deu o W na vai. E você deu o que na vai, tá ligado? Você tem que jogar pra alguma coisa. Ou você não vai. Ou você vai na Syndra. Ou você vai na vai. Ok? Joga pra alguma coisa. Não dá pra jogar pros três. Você tem que escolher um. Olha o dano que você deu nos caras, véi. Você deu muito dano aqui, véi. Você quase solou os dois, véi. Mas porque você dividiu o agro, você não matou nenhum. Tá ligado? Você tem que comitar, véi. Tipo, aqui você tá morto. Ou você, tipo, flecha pra fora. Você flecha, tipo, pra cá. Se você, tipo, só quer a Zorb. Ou você, tipo, se mata na Syndra, véi. Ou você startava a play na vai. Você tem que escolher alguma coisa. Isso aqui é, tipo, a pior situação que você pode, tipo, escolher. De linha e tal. Não importa a play que você faz. É só você comitar nela. Tá ligado? Ter confiança que você tá pra fazer. Mesmo que seja uma play bosta, você comita na play bosta. Daí... Aqui, você pegou forma. E você vai correr reto o bot por causa do... Dragão? Por causa do Fido? Tipo, qualquer ideia aqui. Isso. Não, por causa do dragão. Por causa do dragão, né. Cara, de novo, véi. Aqui, tipo, você... Tem esses campos aqui, véi. Se quiser, véi. Eu acho que você só fez esses dois campos, tipo, duas vezes no jogo até agora. Tipo, uma vez, pá. Possivelmente. Agora, é muito gold que você tá perdendo, véi. Tipo, esses dois campos são... Trezentos de gold. A split fade ali, mas umas duas... Umas duas vezes, sei lá. Entre trezentos, novecentos de gold que você deixou de ganhar. Possivelmente um level. E não, sei lá. Não necessariamente os caras vão fazer o drag no momento que ele nasce, tá ligado? Uhum. Sei lá. Essa play aqui não é completamente terrível. Se você, tipo, quiser forçar a play bot pra, tipo, entreter o dragão. Ou, tipo, fazer a clear pra cima pra dentro do seu pássaro, né. Você pode. Mas, hum... De novo, sem comentar, cara. Tipo, você tá vendo isso aqui? Tipo, o Fiddle tem útil, sai um tatelã e tal. Você vai, véi. Você vai ir reto? Ok, tá. Você respondeu. Eu não sei se você consegue ligar o E aqui já. Tá. Você vai andar reto aqui, né. Você deu W. Ela flechou. E daí você mata Lulu. Esse é o dragão, né. Isso. Tá. Isso aqui é bom, cara. Isso aqui você sempre compra, véi. Porque é... É 4v2, véi. O da bot lane não chegou ainda, provavelmente. E, cara, mesmo se você tá com medo desses malucos, véi. Tipo, não é como se o seu boneco fosse morrer, tá ligado? Aqui, ó. Você tá hesitando. Eu não gosto do ângulo que você entra aqui. Isso aqui é desnecessário. Ok. Você consegue ver um... Ok, ó. O ângulo que você fez foi esse aqui. Você consegue ver o ângulo melhor? Pior que não. Esse é o ângulo mais reto possível, não? Seria, tipo, cortando ali pelo blue? Não sei. É o ângulo mais reto possível se você tá full comentado no bagulho, sim. Ou se você só quer, tipo, chegar numa pessoa maior possível. O que eu tava pensando aqui, é... Ok. Eles vão ter que recuar pra cá. Sim. Beleza. Eu posso andar reto, assim. E daí meu W vai cobrir esse ângulo aqui. E daí, tipo, é muito difícil eles desviarem. Pronto, eu vou pegar os dois. Sim. Tá ligado? Isso é algo que você entreter. E aqui você não tem que ter todo esse medo da Syndra, não, cara. Tipo, você não precisa jogar rápido assim, não, velho. Ela tá morta num W que é auto-ataque seu, velho, aqui. Você passa num W que? Você não precisa flashar nela, velho. Você já tava no range do W. Tipo, isso aqui já é o range do W, pô. Provavelmente. Sim. Ela não consegue escapar de você, cara. Com o seu boneco, velho, terrorista vindo a 30 mil por hora, velho. Ela tá morta aqui. Você só vai lá, W auto-ataque, que... Se virando ela, vai, dá... Será que ela morre, velho? Não tem pra você perder flash aqui, pô. Daí aqui você dá Q pelo lá... Ok, tá. Não, aqui é esse que eu montei. Eu tava pensando em, tipo, Q assim, mas eu sei que funciona também. Era só, sei lá... Posturar. Daí que, infelizmente, tipo, a bot lane veio te parar. Eu concordo com a meiação blue. Eu acho que é uma boa play. Infelizmente, os caras vieram reagir. Uma pena. Não era nem pra te parar, era pra participar da play que eles vieram aqui. Daí aqui você ficou perdido de novo. Ok. Existe uma play aqui, cara. Que você consegue, tipo, abusar desses death timers, velho. Você consegue me dizer qual que ela é? Olhando essa freeze frame. Uma play aí. Cara, sei lá, fazer o full clear subindo dos Krugs, galinha, faz os lobos. Gromp faz o blue, talvez, e vai pra arauto, é isso? Isso aqui você tá falando? É, só que vai passando pelo blue também. Porque o blue vai nascer nesse timing, né? De fazer todos esses campos. Se você só quer fazer um full clear, sim. Mas isso é uma play de... Economicamente ok, mas é uma play de baixa potência. Você tá fora do mapa, basicamente, porque você não tem vida, tá ligado? Até você, tipo, batendo todos os campos. O que eu tava pensando aqui, era você cruzar reto na arauta. Pra daí fazer o full clear pra baixo. Alternativamente, você podia entrar aqui, olhar os campos dela e daí entrar na arauta. Porque ela tá fora do mapa, ela tá morta, tá ligado? Isso aqui é um arauto demorado, mas é um arauto incontestado. Se você quiser. Isso é outro problema que você tem. Você parece que não consegue traduzir tempo de kill. Que tipo, os Krug estão fora do mapa em alguma coisa a mais, tá ligado? O que que vai acontecer aqui é que você vai fazer esse full clear. E daí você tá com 1.500 na bag. E daí os caras vão reto no arauta e você não consegue contestar eles. E daí, tipo, aqui... Tipo, não tem o que fazer. Só se, sei lá, você entra e esmite o bagulho. Aqui não tem ninguém no celular, tá ligado? Tipo, ela vai... Ela vai utilizar, você vai morrer. Eu acho. É, aconteceu isso aqui, infelizmente. Ok, é. Isso aqui é, de novo, você não comitando em alguma coisa. Ok, beleza. Tipo, você quis o arauto. Perdeu o arauto, beleza. Aqui você tem duas opções, ok? Ou você instantaneamente vira no timo. Combo ele full. Ulta ele pro Sion chegar e você fazer a play. Ou você dá Q pra cá, rumo ao Akshan e vai embora. Pra daí, tipo, esperar seus cooldowns. E daí, tipo, talvez matar os caras quando seu time fechar eles por aqui. Ou seja, tipo, nessa parede aqui. Ok? O que aconteceu é que, em vez de comitando um bagulho, você quis tudo. Você disse, ah, eu quero sair, mas... Ah, eu vou virar no timo. E aí, porque você dá esse passinho... A vai... Consegue ultar você e daí você morre. Você morre dentro do timo. Tá ligado? Qualquer outra play que você comentasse aqui... Tipo, ou em sair pra Qsha, ou em virar no timo imediatamente... Você saia vivo aqui. Provavelmente você saia vivo. Tá ligado? Ou pelo menos era uma play de maior percentil. Provavelmente você matava esses dois caras, sei lá. Tá ligado? Tá. Muito provavelmente o que acontece aqui é que... Você tem que ter um plano, cara. Você tem que saber como a linha vai acontecer. E daí você segue a linha, tá ligado? Se você tá indo, tipo, passo a passo... Nenhum nem outro, isso acontece. Daí você se fode. Isso não é necessariamente algo de jungle. Isso aqui é um bagulho de... Sequenciamento e interação. Daí você tá morto. Você não tem nada up. Você pode entreter correto o mid de matar. Vai. Aparece a Syndra. Trágico. A Syndra tá low aqui? Ok. Aqui... Isso aqui é específico do Cain, tá? Mas se você ver que a mulher tá aí tentando ir recalar... Sabe que ela não tem ult? O que você podia fazer é tentar acompanhar ela pela fog. Tipo, ela vai andar assim, né? Você pode ir por aqui e andar assim com o seu E. Que seu buraco tem um bilhão de move speed e às vezes você cata ela. Sem a Syndra renotar. Sim. Porque ela não quer estar no mapa, tá ligado? Às vezes você cata ela com a loja aberta e ela morre. Você não pode dar cara na Syndra que você não tem ult. Você pega essa wave, você vai no red, né? Você vai no... No red. Você podia ter pego o pássaro aqui. É, você podia ter feito tipo red, pássaro, golem. Pra ter um pouquinho de eficiência a mais. Porque não tem nada no mapa. O Fidon não tem... O Fidon tá fora do mapa. Você não tem ult. Você não tem obrigação de nada aqui, tá ligado? Eu quero... Um a mais que você podia ter, se você quisesse. Tendo uma coisa com a Axan ali. Ok, agora você tem ult. Agora você pode procurar. Você pode procurar uma coisa. Essa mulher tá morta na minha tela. Se eu sou você aqui, eu tô andando reto nela aqui pra combater essa vagabunda. Porque tipo, se ela tá sozinha ou não, não importa. Eu vou comprar a Playball. Tem o Axan aqui. Tem esses homologos da botlane aqui. Eu provavelmente não morro. O que eu acho que aconteceu aqui, é que você falou... Ah, é a Zaya, ela vai ultar. Talvez a Lulu saia da folha e eu morro. E aí você não quis comprar, né? É, literalmente isso. Eu não tinha visão da Lulu, aí eu fiquei... Tá, ela deve estar ali dentro da jungle. A Zaya compra muito tempo pra... Eu boostar ela e só sair vazado. Então tipo... Não vale a pena, sabe? Cara, mesmo... Isso. Porque nesse momento do jogo, a Zaya não vai te deletar. Ela, tipo, mesmo que ela tenha ult, ela não consegue ganhar o seu boneco. Ela tem que ultar... Antes de você botar a marca nela, antes de você ultar. É tipo, você apareceu na tela dela, tipo... Ela talvez tenha que ultar. É uma interação muito desfavorável pra ela. E mesmo que, tipo... Ah, eu saí da parede, eu dei WQ, ela instantaneamente ultou. Tipo, você tirou ult dela, você não gastou nada. E muito provavelmente você não vai morrer. Porque ela não vai conseguir, tipo, virar ult da IK. Sei lá, é só você andar pra baixo daí. Dei você lucrou ult dela por nada, tá ligado? É um bom risco e recompensa. Com esse champ, tá ligado? Você tem que procurar... Você tem que procurar play. Tipo, você não pode jogar, tipo, passivamente de assassino desse jeito. Aqui. Provavelmente ela não apareceria aqui. Se ela tá por aqui, tá ligado? Em algum lugar. Porque jogador de suporte é horrível. E ela nem tava aqui. Ela apareceu aqui. Ela tá aqui. É que eu acho que você não viu. Eu vi que ela apareceu top, só que, tipo... Quando ela apareceu, já tava meio distante. Tanto que eu acho que eu fico confuso em divar ela ou fazer alguma outra coisa depois. Ah, seu boneco nunca tá distante, cara. Essa mulher é pra morrer instantaneamente, pô. Literalmente. Você vai... Você andar reto nela, aperte seus botão... E se você mata ela, 3 em 1. Tem lixo. Ela não consegue jogar. E... Essa... E, sei lá. Esse dive aqui... É uma play de muito maior potência do que esse pássaro. Mesmo se a vai responde, muito provavelmente você não vai morrer. Porque tem gente do seu lado. E tem o... O Zilean também. Tipo, provavelmente ele ia ter o... O Zilean também. Alternativamente, você podia olhar a Syndra, tá ligado? Se eu... Tipo, seu dano a mais e os bugueiros do Aksha, você mata a Syndra, cara. Tipo... Dá pra olhar, tá ligado? Mesmo com a vai aqui do lado, pô. Você consegue, tipo... Tentar burstar a Zaya antes da vez que eu conseguir responder. Tipo, você pode. Andar reto assim, tentar combar a Zaya. Ela unta-se, anda pra baixo. Se tem o Zilean, ele te dá os bagulhos e você vai embora. Ou mesmo só com o move speed do seu boneco, você vai embora, tá ligado? Tipo, você não para pra bater nessa Wards. Literalmente, anda reto na mulher e tenta brutalizar ela com o seu move speed. Específico do Kayn, sim, mas igual. Isso aqui eu acho que seu controle de câmera te fodeu. Você não sabia o que estava acontecendo nessa play inteira. Era pro Timo morrer, aqui. Você mata o Timo. Ele tá morto na minha tela. Você literalmente anda... É que você não viu o Fiddle. Mas você anda reto aqui, a vai tem que dar QR pra conseguir clicar em você. E daí se você dá sua rotação no Timo aqui, ele morre. O que você jogou, seu W? Foi na vai pra dar slow nela. Pra ela não chegar em mim. Cara, ela não consegue chegar em você, velho. Tipo, de maneira alguma, velho. Não existe muita gente lá em você que eu não consigo não, cara. Mesmo se ela começa... Eu faço ideia do range do R dela. Aí eu só, tipo... Ah, o R dela é tipo isso aqui, velho. O Q dela vai até, tipo, aqui. E cara, mesmo se ela aperta R em você, pô. Você literalmente leva ela pro inferno. Você leva ela pra cá, velho. Você ligou aí e vai embora, mano. Ela se mata se ela aperta R em você aqui. Mas é igual, cara. Acho que mesmo sem seu W, pô. Esse TP aqui é o Timo, pô. Ele tá em cima do Fiddle. Tu anda pra baixo, dá alto Q, caceta ele já tá aqui e ele morre, velho. Tá, vai ultou ali. Você tá esperando o seu E. Aqui você tem um ângulo muito bom. Você pode andar aqui, dar W nesses três malucos. E daí seu Q provavelmente pega os três também. E daí você tem uma ult. Tem o Akshan chegando. Aqui, ó. O Indiana Jones. Ele vai wipear todo mundo, cara. Se você deixar esses caras low, o Akshan mata todo mundo, pô. Mas é que você tá com medo. Você tá morrendo de medo, velho, de jogar isso aqui. Ou isso ou você não tá entretendo os ângulos que seu campeão consegue cobrir. Porque, ó. Esse W aqui, você tá falando. Ah, anda pra trás, vai. Eu quero salvar o Fiddle. Eu não quero que a Vaia mate o Fiddle. Isso não é um W de matar os caras, pô. Tipo, você consegue ver essa pele, né? Sim, sim, sim. Consigo. Tá ligado. É muito importante, vai. Você pensar em ângulo. No geral. Quando você tem essas ferramentas que, tipo, cobram área. Tá ligado? Deixa eu se ferram bem aí. Tá ligado? O W do Cain. O Q dele também, né? Que é um bagulho gigantesco assim. Tá ligado? E você não pode jogar com tanto medo assim, não, cara. Principalmente se você tem o time do seu lado. E você tem só ult. Esse boneco aqui, ele é completamente legal, cara. Os cooldown deles são tão baixos. Que, tipo, se você der sua rotação, você dá R. Até você sair do R, você tem, tipo, você tem o Q, você tem o E de novo. Você sai, você vai embora. Tipo, quase nenhum boneco do jogo consegue, tipo, te pegar nesse momento. De tão rápido que você é. Tipo, você pode tomar muito mais espaço do que... Do que você pensa. Sim. Mesmo aqui, tá ligado? Tipo, os caras gastaram tudo. Você pode, tipo, pular a parede, ir lá, dar alto Q. Tipo, copiar o replay, sim. Mas, sei lá. Aqui, você... Você demorou a dar o W? Eu não sei porquê. Eu acho que eu tô em pânico aqui, só. Porque, às vezes, sei lá, se assistir em fight, assim, vira uma mancha. Fica difícil de ver, né? Eu entendo isso. Mas, aqui, você dá insta-W, velho. Você dá insta-W e, provavelmente, o garotão não morre aqui. Não, ele morre igual. Não é igual. Era um... Aqui... Tem que play ainda aqui, cara. Você pode procurar, pô. Você ainda tem seus botões, cara. Você consegue procurar. Entra pela... Entra pela parede e pega esses dois. É, sim. É, você tem um lugar muito bom aqui. Você entra aqui, você dá E, você dá... Você dá W. Você dá W. Você luta esse cara, ele morre. E, daí... Provavelmente, quando você sair, a Zaya vai tá... Sei lá, se você tabelar a Zaya de WQ, ela vai pra isso aqui de vida, né? Daí... Esse cara aqui, talvez, morre. Só no seu WQ. E, daí, sei lá, você sai e mata a Zaya. Eu não acho que é um play difícil, isso. E, acho que, mesmo se você toma um polimortão, você não morre sentenamente. Você podia, tipo, procurar, tá ligado? Você tem seus botões, você pode tentar as coisas. Se você voltar essa luta inteira, você deu... Acho que... Um W, um Q? Sei lá. Acho que, de novo, isso aqui vem na parte da confiança, não sei. Mas, ele se deu um W. Aqui se deu... Auto-ataque, Q, garra. Na vai. E, daí, você não participa mais. Isso aqui era uma fight que os quatro morriam, velho, provavelmente. Se você tá disposto a dar, cara. Esse bagulho da curva aqui, na Lulu. Se você quer ter visão, você só aperta aí, entra na parede, que daí você spota ela. Talvez isso aqui seja pra ganhar do polimorfe, não sei. Sei lá. Era mais porque eu achei que não tinha visão, aí, tipo... O elemento surpresa dela não me dá um polimorfe, sabe? Tá, mas eu acho que não fazia tanto sentido quando você olha, porque provavelmente ela me viu ali, entrando nessa bush. Volta aí. Vai atacando, viu? Cara, não sei, velho, mas tipo, ela guardou e daí só. Eu acho que você não dá 100% nessa mulher, velho, sem dar, tipo, duas rotações. Tá, mas aqui. Tem um significante aqui, ok? Nessa frame, aqui. Tá vendo o minimapa? Tá. Você tá pensando em alguma coisa aqui? Existe uma play aqui. Você ainda tem sua luta, você ainda tem seus botões. Todo mundo tem pressão, né? Do top e do mid. Não, não, não. Essa play é só sua. Ok? Olha o minimapa. Essa play é só sua. Ela vai aparecer agora, a Syndra. É. A Syndra tá transicionando rumo mid, sozinha. Ok? Não tem ninguém pra te parar. Ela tem que conseguir te stunar antes de você, tipo, meter W ult nela. Se você, tipo, tem medo de dar W ult aqui porque ela vai te stunar no Q, tipo, beleza. Você, tipo, comita W só. Ela não tem dano pra te matar. Esse boneco não faz mais isso, como ela fazia antigamente. Aqui, você só liga o E. Você liga o E, você procura ela. Você busca ela. Ok? No momento que você começa a buscar ela, você não precisa solar ela. Ok? Se você dá um dano nela, você pinga essa mulher, o Akusha olha pra ela, ela morre. Ou ela morre, ou ela tem que começar a correr rumo ao bote e daí, tipo, vira uma putaria. E dá pra jogar igual isso aqui. E aí, provavelmente, você é o Akusha matando ela. Isso aqui, de novo. Isso aqui não é uma reação. Isso aqui é você tentando dar predict. Porque ela nem te viu. Tá ligado? Você poderia, tipo, mesmo se você tá com medo dela te dar QE, você poderia dar W. Pelo menos o W, porque o W não te prende em animação. Ela começou a andar pra baixo pro time dela. É, sim. Mas, cara, eu acho que se você só comba ela for aqui, ela morre, véi. Sim, com certeza. Pera. W, Alt Attack, Q, Smite, Ult, sair do bagulho em cima dela. Alt Attack, Q, W, ela morre, véi. É que, sei lá, você botou W, Ult nela só. Nessa interação aí. Aqui sim, não pode procurar, tá? Se você quiser. Você pode, tipo, ficar por essa área da Jungle apertando o E. Porque seu E é, tipo, o da visão de todas as paredes. Às vezes você cata alguém passando aqui. Às vezes você encontra a Syndra aqui. A bot lane recalando, tipo, desincronizada aqui, tá ligado? Você pode procurar. Ninguém consegue, tipo, de tirar da parede. Se o boneco tá na parede, tipo, tem uns caras aqui, tá ligado? Eles olham pra você. Você tem 500 de move. Ninguém vai te acertar nada. É impossível. Você pode, muito tranquilamente, entrar na parede. E até aqui, jogar W e ir embora, pô. A 30 mil por hora. Eles não conseguem te parar. É uma play de zero risco. Daí aqui, você tá perdidaça no mapa. Você não sabe o que você quer. E daí você vê o campo. Ah, vou pegar o campo da vai. E agora você tá fora de tempo de novo. Porque você quer recalar. Todo mundo quer recalar, na real, né? Aí tem o dragão ali. Os caras fizeram o dragão sem a vai. E daí você pega o campo dela porque, tipo, é o punish que tem, tá ligado? Tipo, eu não acho que é ruim isso aqui. Você não mata esse cara, não? Provavelmente matava, mas medo da vai. Aí fica um 2 e 1. E eu não tinha ult, então não tinha tanta certeza de sair vivo. Se viesse um 2 e 1. Ah, é meio tenso aqui. Não porque... Ah, eu sou vazio. O tenso aqui não é nem porque, tipo, a vai chega e te ult. É porque você não tem dano pra matar o time com aquela vida mesmo. Porque se você dá uma... Porque, sei lá. Se você mata ele dando WQ, beleza. Você tem que entreter que, tipo, os bonecos do jogo tem... Tem move speed, tá ligado? Eles não conseguem, tipo... Pular todas as paredes e aparecer na sua tela aqui no Talon, tá ligado? A maioria tem que andar até lá e isso te dá uma frame, tá ligado? Te dá uma janela pra você poder jogar. E é bom você entreter esse tipo de coisa, cara. E aí aqui... Aqui tem outra play. Isso aqui é, de novo, coisa de ângulo, ok? Aqui, ok. Você tinha que estar com a câmera... Destravada. Você tinha que ver melhor isso aqui. E é pra essa mulher morrer. Essa mulher tá isolada, ok? Ela não consegue... Tipo... Ela... Ok. Você entra na parede, ela vai morrer. A Lulu não vai ter reação pra te apertar os botões antes de você apertar R. Se você, tipo, sai da parede dando... Ah, aqui você não tem o W, né? Não sei se não é, mas tipo... Não sei se você sai da parede dando, tipo... Garrota, ataque Q. Ah, você não tem ult. Ah, aí é tenso mesmo. Qual, cara? Dá pra julgar isso aqui. Se você não consegue, tipo, ir reto na Syndra, você pode ficar entrando nessa parede e jogando o W nos caras. Tá encher o saco até o momento que você consegue entrar e matar alguém. Você tá com muito medo de aparecer na tela dos caras, olha. Você não precisa ter esse medo. É, tipo, tem o Fido aqui, tá ligado? Causando a Terceira Guerra Mundial, velho. Isso aqui... Isso aqui é uma ult absurda do Fido, cara. Ele tá pegando, tipo, quatro nego, velho. Aqui, ó. Toma. Isso aqui... Isso aqui foi o momento que eu não reparei que você joga com o Kayn como se ele fosse um personagem normal de front-to-back, como um AD Carry ou algum Bruiser imóvel. Ok? Porque aqui você tem opção de alvo. Você pode ir em quem você quiser. Você quase sempre opta por tentar fazer o front-to-back e dar pelo seu time. Tipo, você vai andar reto na vaia aqui. Ok? Você pode ir em qualquer pessoa aqui. Qualquer um aqui. Você pode ir. Eu acho que você dava... Você ia pra esse ângulo aqui. Pra daí, tipo, fazer a rapa. Daí você matava esse aqui e daí esse aqui. É o que eu tenho em mente quando eu vejo essa play do Fido aqui. Tipo, se eu tô de assassino eu não tô muito preocupado com se meu amigo vai morrer na fight ou não, cara. Eu tô preocupado em matar os caras, velho. Aqui, ó. Você ia pegar a Zaya também, provavelmente. Você ainda pode caçar os caras aqui, velho. Você vai caçar eles? É o objetivo. Só que eu devia ter ido na Zaya em vez de ter ido no time. Ah, sim. Ah, nossa. Cara, eu me perdi aqui, cara. Eu não sabia onde você tava, cara. Pra mim, você tava, tipo, andando assim pra daí, daí e matar esses caras, velho. Eu não achei que você fosse sair daqui, velho. Tipo... Pra mim, isso aqui é inconcebível, pô. Tá ligado? Tipo, eu não sei onde você tá aqui, velho. Eu não achei que você ia sair daqui. Eu potei zero fecha se você ia sair daqui, cara. Tipo... Você tem que procurar ângulo, cara. Isso aqui, de novo. Você fez o front to back. Seu campeão consegue escolher o ângulo que ele quiser. De assassino geral, você quer procurar ângulo, cara. Você nunca quer, tipo, pegar esses ângulos frontais assim. Ok? Você quer procurar uma parede, você quer entrar na parede e daí você quer, tipo, tentar chegar nos caras, velho. De um jeito que, tipo, ah, não tem o que fazer porque o Kain deu a volta de todo mundo, pô. porque não existe parede pra esse boneco. Entendi. Tá ligado? Era pra Syndra morrer, né? Pra você aqui, era pra Zaya morrer e aí era pra você não morrer. Tipo, isso aqui era uma fight que você carregava sozinho, velho. Você tá procurando os ângulos. Daí que é só... Campo, né? Você tá procurando o campo? Você podia procurar um pico afiliatório aqui, tá? Já que você tem sua ult, você tem seu item. Quem você achar sozinho aqui, você mata o cara, tá ligado? E os caras não vão necessariamente andar junto. Tipo, essa mulher aqui. Se tem a Lulu ou não, você pode descobrir. Você pode andar na Zaya, você pode dar... dar sua rotação e daí saindo da ult, você decide se você quer ficar ou não. Você tem essa opção. Muito dificilmente a Lulu vai conseguir te dar a Polymorph. Se você, tipo, sai do R pra longe, dando Q. Muito difícil. E mesmo se ela tá aqui, você ainda enfia dano na Zaya. Isso é um problema pra Zaya. Tipo, você força ela em B. Às vezes. Tipo, às vezes você força ela em B, ou você mata ela. Tá ligado? E o R não tá sozinho aqui, cara. Eu acho que você tá dando crédito demais pro jogador de suporte. Eu acho que ele tá em algum lugar no Facebook de câmera travada. Ele não tá te vendo aqui, não, velho. Na maioria dos jogos vai ser assim. Principalmente nesse elo. Nem no mestre, velho. Tipo, os caras fogam pra Decair direito, velho. Entendi. Existe outra play aqui nessa tela. Você tá vendo ela? Saindo? É, sim. Você ameaça a Syndra. Se você vai ou não, não sei. Sei lá. Você pode descobrir. Você entra na parede, você vê quem tem, você vai lá e você decide. Você vai com um banheiro ou não. Você pode entreter isso. E é mais... Acabo que eu não tenho muito esse pensamento de, tipo, pelo menos pelo que eu tô percebendo, de, tipo, não só tirar recursos dos caras se eles irem bem essas coisas, sabe? Ah, a esse ponto não tem tanta potência assim você roubar um campo ou outro dá vai. Sim. Tá ligado? Esse é o momento de ver que você tem que matar os caras e conseguir os objetivos pra levar o jogo. E com esse champ você faz isso matando os caras. Você encontra quem tá isolado porque os... Ninguém anda junto, ok? Os caras podem tentar andar junto. É muito difícil em solo kill. E mesmo se eles tentarem em algum momento alguém vai separar. Vai ter um momento que o cara vai estar isolado. Você encontra o cara nesse momento ele morre. Sim. Diablings também é muito importante. Aqui, ó. Você tem que tá procurando aqui. É que a sua câmera não tá te deixando. Mas, de novo, você imediatamente olha essa parede e você começa a olhar esses caras. Você anda com eles. Até se achar o momento que você consegue entrar e combar alguém. Tipo, beleza. Vai estar isolada. Tem o Saião no flanco ali. Você tem que olhar essa parede. Você tem que entrar na parede, cara. Ok? Você não entrou na parede? Não. Você não entrou não. Eu não acho que isso aqui foi ruim, cara. Honestamente, vai. Daí que você... Ah, pera. O que aconteceu? Como que você... Ah, você deu o Garra. Você não foi só útil. Por isso. Poderia ser um pouco melhor esse ângulo. Espá, né, velho? Eu acho que você mirava na Sindra aqui. Você tabelava os três. Bom, você tomou o Polimor. Você não morreu. Aqui. Você tem um Q muito bom. Você tem esse Q aqui. Você vai tabelar todo mundo. Você ir na Zaya com a ult. Ela não tem ult. E daí, saindo do bagulho ela morre. Tá bom? Você não relou na Zaya. Você poderia ir na Sindra aqui, tá? Você tinha a Hand na ult. Ela tá se isolando. Daí aqui, o ângulo é ruim. Você tinha que sair pro seu time. Tipo, você poderia sair pra cá. Se eu tô por sair pra cá, você tá em cima do time, ele vai te combar agora. Se você sair pra cá, ele não consegue te matar. E você ainda consegue dar a W na Lululele. Ela morre. pra daí você procurar a situação pro grana essa parede pra decassar o time. Porque seu buraco não tem cooldown. Você consegue ver essas linhas? sim, sim. É... Tipo, dá pra... dá pra conceber isso, mas... acho que... no... no calor da King Fight, essas coisas, é tipo, muito difícil raciocinar. Acho que talvez por hábito, não faço ideia. E tipo, por exemplo, é... aquela parte da parede de dar a volta ou pegar os três ali. Eu só fui com... o cérebro desligado e me joguei na Zaya, sabe? Tipo, ah, tenho que fazer alguma coisa, senão vou perder a janela de tempo, sabe? Tenho que me jogar logo e dar o meu combo. Essas coisas. Não se preocupe com esse tipo de coisa, cara. Assassinos geralmente tem que entrar tarde na luta, porque não pode ter CC pra você entrar. Se você entrar cedo no assassino, você vai tomar CC e explodir. Instantaneamente. Tem que esperar. Ok? Tipo, as King Fight são uma mancha pra você? O jogo vira uma mancha? Como assim, tipo... Tipo, eu não entendo nada? No caso, é isso a pergunta? Ok. O que eu quero dizer com isso é, tipo, eu não sei onde ninguém tá. Eu tô vendo... Eu sei onde eu tô, eu tô vendo o meu alvo e mais nada. E daí, tipo, eu morro e noto. Puta, que porra que eu fiz? Depende da teamfight. Tem... E depende do boneco também, mas eu acho que se fosse tirar uma média, no geral, sim. Tipo... Por exemplo, no caso dessa aí, desses bonecos em questão, acho que daria mais pra perceber, sabe? Agora a presença de um tank ou... Sei lá, de dois carries, eu provavelmente não ia notar isso. Eu ia notar meu boneco e o boneco inimigo, sabe? Porque, cara, é... Qualidade é sempre melhor do que... Tipo, DPS, tá ligado? Essa situação, ainda mais quando seu boneco, tipo, depende de ângulo e tal, tá ligado? Sempre... Você sempre quer procurar ângulo, ok? Você tenta achar o ângulo bom pra aí você entrar, ok? Você tem que escolher seu momento. Você não pode só ir retão desse jeito ou não, cara. Certo, isso é muito importante pra qualquer campeão. Certo. Tipo, às vezes o jogo, tipo, pode estar rápido demais pra você e daí você não consegue acompanhar as coisas, mas você tem que tentar desacelerar ele de algum jeito. se você está com muito medo, você procura alguma interação que... que é safe. Tipo, entrar na parede, dar W da parede e voltar a esperar seus cooldowns. Tá ligado? Tipo, se você entra na teamfaz e as treinamentos morrem é uma questão muito errada, véi. aqui você pode procurar alguém. Procurar pick-off em alguém. Geralmente alguém aparece side e daí, tipo, você só corre lá e mata o cara. Você pode procurar na Azaya aqui. Tipo, você viu o Azaya literalmente instantaneamente. Você liga o E, você entra nas paredes e tudo e tenta achar alguém. Porque a... seu E tira toda a fog, tá ligado? Tipo, eu não acho que isso aqui é ruim não, cara. É, ela vai e te ulta e se ela vai pro inferno ela morre. Porque ela não pode te ultar. Aqui, o Zile não precisava te ultar, você só andava pra fora. Beleza. Cara, aqui você faz baron. Isso é baron. Você matou a vai, você matou o... Não, acho que o Zile matou. Eu tinha, mas não sei onde ele era, mas não importa. Mas vocês poderiam calabar aqui. Eu não sei se você cogitou a Syndra ali, mas não... Não, eu só pensei no drag porque ele estava mais próximo mesmo. Não, tipo... É, tipo, dava pra cogitar, mas sem ult é perigoso, ela só virar e te matar. Então, tipo, é ok. Aqui você está limpando sua jungle enquanto não tem um campo, isso é ok. Aqui é baron de novo, a vai tá bot. A vai tá bot, não tá bot, vocês têm o Fiddle. Isso aqui é um pick-off. Esse cara não pode estar na sua tela, você literalmente liga, você quer ligar Yomu imediatamente aqui, tá? Só pelo move. Você tem o item, você usa o item, cara. Você quer fazer a play, só liga o item, ele não pensa muito, usa pelo move, usa toda vez que você tiver. Daí você dá W, ela flecha, você caça ela com a ult, é muito bom. Aqui você entra na parede, você mata os caras, se você quiser. É que você não tem esse hábito de entrar na parede, tipo, isso aqui, isso eu notei já. Mas é de novo, é específico do Kain, isso aqui. o que eu queria ver nesse momento, era você entrar nessa parede aqui, desse jeito, pra procurar ângulo de W. Tipo, você não tem que pensar muito, tipo, quando é assim, entra na parede imediatamente e daí, pensa o que vai fazer. Tipo, não tenta andar reto, isso aqui é ruim, tá ligado, só. Mesmo se você quiser jogar safe, tá ligado, você pode, tipo, aí aqui, eu dou W, eu saio pra cá, eu continuo caçando os caras lentamente, dando W, talvez eu cate alguém. Tipo, é um jeito de jogar. Tipo, desse jeito, você, de novo, você fez o front to back, e daí os caras andam pra trás, e você não, deu as maluças. Ah, bom, sai onde pegar o cara aqui, né? Esse W aqui é bom. Você podia, pular nas aias ali, cara, você não morre não. isso aí acontecendo. E aqui, você deveria calar baron. Mesmo com a vai viva. Você entra aqui, você força o baron, você tem mais gente, mesmo se ela vem, você ainda tá fazendo eles saírem da torre, e daí você consegue pegar uma kill. Você pode, tipo, buscar a kill, e provavelmente é vantajoso pra você. alternativamente, vocês só brutalizam a torre, e tankam os caras, é um jeito de jogar também. Mas, de novo, eu acho que é muita baixa potência, jogar, tipo, só e pegar campo nesse momento. Porque a gente não tá mais na fase econômica do jogo. Aqui, eu priorizaria, esse crustáceo, mais do que essa wave. Porque é o caso do, tipo, da areazinha do crustáceo, na área do baron, ele é muito bom, pra você spotar os caras, se eles forem fazer, e também pra, propósito de lutas, por causa do move. A partir de que momento é o fim da fase econômica? Tipo, onde eu deveria ser suposto a, a encarar isso, sabe? parar de dar tanta prioridade em limpar meus campos e começar, tipo, tentar criar play, por exemplo. Tá, lá por 18, 20 minutos, quando eu começo a ter, tipo, objetivo toda hora, tá ligado? Você tem que estar nas fights e tal, porque é o que define o jogo. aqui, ah, tem uma coisa aqui, eu lembro disso aqui, você não reparou, mas, eu acho que é, acho que é aqui. Ok, teve essa putaria toda, toda no, no mid, há muito tempo, ninguém entra nessa jungle aqui, certo? Porque todo mundo morreu. Você tem essas visões e tal? Tá. Aqui ó, vai aparecer alguém na visão ali. Tá vendo? Isso aqui? Sim. Você sabe o que é isso aqui? Ela, tá sozinha, né? Isso é uma das coisas, mas o que é isso aqui? Tem outra coisa que é isso aqui. Ela tá sozinha, mas o que ela tá vindo fazer aqui? Colocar a visão. Ela tem no ward of battle, não tem nenhuma ward aqui. Sim. Quase sempre, eles fazem isso sozinho, porque é só low kill. Ninguém tá cobrindo esse cara. Você pode imediatamente correr lá e você vai deletar esse retardado. Zero counter play. E de novo, isso é mais potência, mesmo economicamente, isso vale mais do que seus campos nesse momento. Porque você pode ir lá, matar o cara e pegar seus campos igual. Ou pelo menos você pode entreter a play. Você pode ligar o E, correr lá, trombar 5 nego, 7 cara, por um motivo de times os caras tem 7 cara, e daí você, tipo, ah, putz, não dá, e aí você vai embora. Porque seu champ tem essa capacidade. Ele consegue fazer isso. Tipo, você tem que procurar esse tipo de coisa, assim que você fica fidadão de assassino. Você encontra algum bobo sozinho na side, ou na jungle por aí. Isso também serve pra Evelynn, tá? E eles começaram a fazer. Eles começaram a um barão, sim. Aí, ó, tá vendo? Você trombou 3 nego, a Lulu deu polimorfo em você, e você andou pra trás, não importa, foda-se. Lol, lá mal, foda-se, ninguém chega em você. Não importa, tá ligado? A maioria das paredes, você ia sair pra cá, pô, igual. E aí, legal, você espontou os caras, tá tendo uma luta ali, você deveria olhar essa luta, em vez de entreter, tirar, desarmar o cogumelo do time, você tinha que estar olhando essa play. Tá tendo algumas coisas ali, eu não sei o que, eu não tô vendo. E aqui, cara, é a mesma coisa, você entra na parede, você dá W, você pode fazer isso, você não precisa, mas você pode. Então, olha, tá ligado? Se você, joga de forma, menos comital, essa interação, ou se você, encontra um ângulo melhor, se não morrer aqui. Você não precisa, flechar na Zaya. Você pode, tranquilamente, daqui, dar W, que é nela. Ela vai tomar, você não precisa perder flecha aqui. Você não precisa, se preocupar em ganhar, da reação do cara. seu champion tá muito dano, cara, seu champion é muito safe, se você quiser ser safe, tá ligado? Tipo, se você não, não quer comitar aqui, você tem medo de ser explodir, você pode, você pode só dar W. Você pode só dar W, ficar jogando na parede, esperar seu time chegar, e daí jogar mais, tá ligado? Algo pra se pensar. Aqui, você não precisa morrer, se você quiser. Você pode, sair pro Sion, às vezes, a Zaya não consegue te dar um auto-ataque, o time não consegue te dar aqui, por causa do range, você dá aqui, você volta pra parede aqui, você come essa parede, você continua jogando situação. É que sei lá, tipo, ligado, às vezes bate desespero, você quer matar os caras, você quer dar o máximo dano que você consegue, mas, cara, tenta jogar pra não morrer, é muito importante isso, velho, tipo de team fight, dá o dano que você consegue, não se mata. O que você vai fazer em barulho? Quem tá aí? Curiosidades. Cara, o Lulo, velho, pô, eles poderiam te esperar assim, velho. Tá, beleza. Aqui você tá fazendo seus campos, você tá fazendo o campo, vai ter, o quê? Um puxo aleatório, né? Aqui. Isso aqui, é, outro onde você pode dar pick-off nos caras, eles estão transicionando, ok? Eles estão dando pro ladrão. Geralmente, eles não andam junto. Alguém separa, alguém anda errado, alguém fica pra trás, você cata o cara. Você procura o cara. Olha a Zaya ali. Alternativamente, você consegue entreter, tipo, ah, ele vai descer aqui, pô, ele vai descer aqui, ele vai querer sair, esse sapo aqui, eu vou lá, vou deletar o cara, pô. Ele não pode, legal isso aí. Meu boneco, porque meu boneco é assim. Aqui. A Zaya tá isolada, aqui, você tem visão de todo mundo no mapa, naquela frame ali. tem o último top, tem 3 mid, e a Zaya apareceu sozinha no bot. Ok? A Zaya não vai te deletar sozinha. Ela consegue sair viva? Talvez. Mas ela tem que perder ult, e você não morre. Você começa a andar aqui, você caça esse cara, comba ele, estoura ult dele, ou mata ele, né? Porque seu boneco é assim. Ou às vezes você pega a Lulu, se ela quiser transicionar. Ou você fica parado nessa jungle aqui, procurando alguém. Você tem opções. Tipo, até se você quiser jogar no 3 aqui, sei lá, você pode, você pode ficar, tipo, ficar nessa área aqui. Se você quiser. Tipo, uma opção, tá ligado? Pensa no que o seu champ consegue fazer, pensa em ângulos, possibilidades, procura alguma coisa que tenha alguma potência, pra você ganhar o jogo. Certo? Isso é muito importante. E essa play, ela não é sua, é do Fiddle. Você deu follow up, isso foi muito bom. Poderia ser um ângulo melhor? Poderia, você poderia, tipo, correr reto aqui, W assim, ou talvez até pra baixo, você cata vai também, mas tipo, tanto faz, e você dá mais dano, tá ligado? Você tira mais do seu botão, exemplo de play, sei lá. Mas isso aqui ainda foi muito bom, tá ligado? Tem esse cara, ele vai morrer, né? Vai morrer no saio. Vocês andam reto, mata esse cara. Ah, aqui. Isso aqui é a última parte, cara, esse aqui é, de novo, específicos do seu champ. Você não quer tá aqui, você quer tá aqui, porque você tem essa parede. E daí na parede, seu boneco é mais rápido, você tem mais tempo de E, se a imune é slow, e daí você, tipo, você consegue procurar, tipo, play nesse cara aqui, porque tem esses maluco aqui pra tankar a torre, você tem só ult também, tá ligado? Potência. Procurar a linha que vai te dar potência de play. Certo? Sim. Tchau.